Oi pessoal, como é que vocês estão, gente? Gente, hoje eu tô aqui com minha amiga Yasmin. Tá, gente, o negócio é o seguinte. Eu sou Yasmin muito vergonhada. Tchau, quieta. Tchau, quieta, tchau. É, não, gente, se fuga. Tá bom. Então, voltando, gente, a gente vai fazer uma trollagem com uma amiga nossa. Quer dizer, com uma amiga minha, e a Yasmin nem conhece, por isso eu chamei ela pra cá. Porque o negócio vai ser o seguinte, ela tá com o celular dela aqui, eu vou pedir pra Yasmin mandar uma mensagem pra essa amiga minha, não tem? Uma amiga lá do Mato Grosso, a gente tá aqui no Maranhão, a gente vai trolar uma amiga minha lá do Mato Grosso. Aí a gente vai falar assim, calma, alô, a gente vai ligar, vai falar, tá, vai falar, vai falar que ela tá desaparecida, vai fazer a amiga dela ficar atento lá. E se ela não atender, a gente tem outra vez. A gente tem um plano B, gente. Se uma não, se a gente não conseguir com uma, a gente consegue com outra. Tomara, né, gente? Agora sim. Então, eu vou pedir pra ela mandar uma mensagem pra uma dessas minhas amigas, é a Mariana. Mariana, mas o apelido carinhoso dela é Maricoca, porque ela gosta muito de BTS. BTS. Tanto faz. Tá, agora vamos lá tentar mandar essas mensagens. Você já sabe o que vai acontecer, né? Então vai ter que dê certo. Manda um oi lá pra Mariana. Se aparecer ela aí. Apareceu. Manda oi pra ela, pra ver se ela tem internet. Deixa eu ver se... Hum, não tá indo, gente. Então... Eu sei, eu sei, mas não tá chegando lá, então quer dizer que ela não tem internet. Chegou. Chegou. Ui, chegou, chegou. Gente, agora o que a gente vai fazer? Vamos ligar e a gente vai me sugerir pra fazer o seguinte. Vamos dizer pra ela que a Cauã está desaparecida, desculpa, há duas semanas. Duas semanas é muito exagero, ela sabe que eu postei vídeo essa semana. Então tem que ter mais ou menos dois dias. Não, três dias. Três dias, tá bom. É, dizer que ela tá desaparecido há três dias. E aí eu vou me deixar ela pro outro lado. Se ela não acreditar, tem outro plano bem. Ah, tá bom. Agora tu fala assim. Atenção. Vai. Mas tu escreve assim, maiúsculo. Assim, pra dar a impressão de medo, entendeu? Vai, atenção. Atenção. Ai, deixa eu escrever, vai. Não, deixa eu escrever. Oh, meu Deus. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Oh, meu Deus. É porque às vezes eu saio a trava. Atenção. Não, não, não. Atenção ainda não. Não, não, não. Tu escreve assim. É, você... É, peraí. Gente, é melhor eu escrever porque eu já tô com os negócios tudo aqui no cucuruto. Sei lá, na cabeça. Gente, eu tô muito doida. Sério. Pera. Medo, carinho. Medo. Chora, doida. Tá mais sim. Chora. É, eu vou chorar. Vai ficar muito engraçado isso, gente. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, choro, medo. Bota a carinha de medo. Atenção. Você... Não, você tem que mandar sério. Você... Sem abreviação. Você conhece... A minha amiga da... Calma. Nesse. Minha... Amiga. Amiga. Débora Calani. Ui, não balança aí não, senão vai cair tudo. Amiga. Vou pegar a gente, ó. Tá. Débora... Débora. Sou grande. Calani. Ela... Está... Desaparec... Peraí. Está... Desaparecida. Desaparecida. Já faz. Já faz. Não, doida. A gente vai ligar. Eu sei, mas depois... A gente vai ligar depois de mandar essa mensagem. Atenção, você conhece minha amiga Débora Calani. Ela está desaparecida. Já faz três dias. Três dias. E... Estamos... Preocupados. Ai, por quê? Estamos... Muito... Preocupados. Ai, preocupados. Se inscreve com o quê, meu Deus? Aqui, preocupados. O celular dela é... Encontramos. Com o meu amor. Peraí. Atenção, você conhece minha amiga Débora Calani. Ela está desaparecida já faz três dias. E estamos muito preocupados. Não, vai. Só posta aí na ligação. Mas fala... Peraí. Tem que mandar. Vai, vai. Gente, a internet está... Hum... Peraí. Desliga o Wi-Fi. E deixa só a internet dos dados móveis, tá bom? Peraí. Agora vai. Agora. Recebeu. Gente. Olha lá. Tu tem alguma foto minha no teu celular? Tem. Ah, peraí. Manda a foto do WhatsApp. A minha foto do WhatsApp. Aí, ó. Olha, ó. Isso. Isso vai ficar muito bom. Olha aí, ó. Olha. Tira a print. Ai, tem que mandar ver que a sua porta não é mais. Ah, é pior. Tá bom. Aí vai. Tomando a minha foto. Gente, você vai ficar muito doido. Estranho da hora. Vai. Se vocês estão vendo aí travando, é que... É... Problemas técnicos. É problema do som aqui. Que não soube ajeitar. É nova do som ali. Vai. Seleciona assim. Isso. Não está aparecendo mais nada. Não está aparecendo nada aí, não. Aí, eu estou... Isso. A gente é mal. Gente, agora a gente vai tentar ligar para ela. E quando a gente liga, nesse aplicativo não dá de aparecer. Eu já tentei fazer isso e não tenho. Então, a gente vai ter que parar de gravar a tela. Não tem que parar de gravar. Não, parar mesmo. Para mesmo. Aperta no quadradinho. E aí, a gente vai mostrar aqui para vocês. A gente vai colocar no Viva Voz. E aí, calma. Ele vai ter que ficar aceso. Uma hora depois... Gente, ela não está atendendo. Ela não está atendendo. Mas também, um número totalmente estranho, né? No Maranhão ainda. No Maranhão. Talvez... Não, ela não atendeu. Deixa eu tentar outra coisa aqui. Vamos tentar a segunda vez. E se ela não atender na segunda, não é? Se ela não atender na segunda, não é? Se ela não atender na segunda, não é? Ai, senhora. Ela tem que ir atendendo. Não, não é? É, a mensagem já está enviada. Está enviada, pessoal. Então, ela tem que atender. Ah, gente. E o meu visto por último no WhatsApp, eu tirei, não tem? Tirei para todo mundo. Para ninguém perceber nada, não tem? Pois é, assim. Mais, senhora. Alô? Alô? É, você é amiga da Deborah Kawane, irmã do Kaique? Aham. Pois é, você sabe a última vez que ela falou contigo? Porque ela está desaparecida há três dias. Faz tempo que eu conversei com ela. Pois é, ela desapareceu há três dias. Está todo mundo preocupado. Sério? Sério? Meu Deus. Pois é, está todo mundo preocupado. Já mandamos mensagem para todas as amigas dela. Ninguém respondia. Já ligamos. Acharam o celular dela no meio da rua. Com a ponta quebrada. Sério? Não é brincadeira não, né? Não, é. Eu estou até aqui na casa dela, tá? Eu e meu irmão. Ai, meu Deus. Gente, agora. Não sei, gente. A mãe dela está aqui chorando demais. Está muito preocupada. Mas eu acho que isso é mentira. Não é mentira. Você não está rindo não, né? Não. Ai, meu Deus. Gente, como é que ela sobe assim? Não sei. Mandaram ela ir comprar uma sopinha no meio da noite e desconfiaram que ela estava demorando muito. E aí, quando foram ver o celular dela estava lá no meio do chão. Não, isso só faz ser uma brincadeira. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, gente. Gente, eu não ia atender esse telefone. Pois é. Mas quando tu ligou de novo, eu ia atender. Você acabou de ser trollada, Mariana. Ai, Maricoca. Mariana. Mariana, sou eu doida. Mariana. Como é que eu estava te confiando? Você está agora. A gente está fazendo vídeo para o meu canal. Você foi trollada Ai, senhora da glória Meu Deus, meu amor Eu percebi Eu falei assim Ai, que vontade de te matar Eu falei assim Eu percebi que ela Tava começando a chorar Só que aí depois ela começou a perceber Que era algum tipo de trollagem Que a Caônia acabou de criar um canal no YouTube E daí eu sumi assim de uma hora pra outra Ai, Mariana, eu te amo Eu tô bem doida Nossa, senhora da glória Tu tava dormindo, minha filha Essa hora E vai ter outra vítima Depois de você, não fala pra ninguém Nos seus privados aí, viu Vai ter outra vítima A gente vai tentar trollar mais outra pessoa Mas talvez não hoje, né Talvez outro dia, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Então dá um oi aí pro pessoal Que tu tá agora Ai, senhora Ai, gente Coitado da Mariana Eu quase matei mesmo, hein, doida Ai, Mariana Então Então, olha isso Tu chorou, pessoal Tu chorou mesmo? Não, quase Quase Quase, quase Quase, pessoal Quase ela chorou Mas se ela tivesse chorado Em primeiro lugar Eu não sou nem doida pra sair assim de noite Com o celular ainda na mão, meu amigo Ai, ai Valeu aqui, Yasmin Essa minha amiga que falou contigo Ela mora aqui perto da minha casa Não tem a minha vizinha Ela é Yasmin, não tem? Eu chamei ela porque É, eu chamei ela pra ela ligar pelo celular da Da mãe dela Da mãe, quer dizer É, não tem da mãe dela Ai, ela ligou Ela mandou até umas mensagens aí pra tu Nossa, ficou muito engraçado Então foi isso Não, esse vídeo vai entrar pra história Tchau, Maricoca Depois nós se fala, tá bom? Tá bom, Maricoca? Tá, tchau Um beijo Ai, sei Não esquece de assistir os vídeos do canal A gente também Tchau Beijo Pois é isso, pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Ascente o sininho da notificação E se o YouTube não mandava no canal Olha aqui que tem vídeo, gente, pessoal Isso aí eu acho que toda quinta-feira Então, gente, foi isso Um beijo Obrigada, Yasmin, por ter participado comigo Um beijo E tchau Até mais Tchau, pessoal